Um oferecimento corretorclassea.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, Demival Godói, corretor classe A, traz duas casas lindíssimas, excelentes aqui na região do Panorama, saída para três lagoas, tá? Aqui pertinho, divisa aqui com Maria Pedrociano, são duas casas de três quartos, sendo uma suíte com espaço gourmet, uma é espelho da outra, tá? Qual que é a diferença aqui? Vocês vão perceber, é a pintura, ok? A pintura é um porcelanato diferente da outra, tá? Então, eu vou mostrar para vocês essa casa aqui, é uma e espelho da outra, já está toda preparada para receber aí o aquecimento de água solar, ok? Através do aquecimento solar, um pouco aqui do pé direito para vocês, olha só que bacana. A aplicação do porcelanato já aqui no hall de entrada, que é o antiderrapante, né? São duas vagas de garagem, detalhe aqui, desse espaço que pode dimensionar casa para cachorro, de acordo com a necessidade do cliente. Aqui na garagem encoberta é o porcelanato acetinado, trabalhado aqui no forro à vista, olha só que show de bola, bacana, né? Muito bonito, né? Então, duas vagas de garagem, uma coberta e uma descoberta, e podendo colocar o carro também aqui nesse acesso, então você consegue colocar mais de dois carros, ok? Ao fundo lá, o espaço gourmet, que eu vou mostrar por último, tá? Vamos aqui, ó, ao hall de entrada, porta aqui com um pegador em aço inoxidável, né? Aqui nós já temos a sala, trabalhada aqui com porcelanato polido, né? Não é o porcelanato acetinado. As bordas trabalhadas com gesso, né? Imóvel rico em blindex. Nós temos três quartos, tá? Sendo uma suíte, ok? Aqui a cozinha. Toda trabalhada com revestimento em 3D. Até na altura aqui do pé direito, né? Integrada aqui a área de serviço. Bancada trabalhada no granito. É o hall de acesso para os quartos, tá? São três quartos. Sendo uma suíte aqui no panorama. Não se esqueçam aí de se inscrever aí no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram do Mival Godoy, beleza? Esse aqui é o banheiro social com a bancada trabalhada no granito. Todo revestido também até na altura máxima do pé direito, né? Como eu disse, o imóvel já está preparado para receber a instalação do ar-condicionado. E também preparado para receber a instalação do aquecimento solar, beleza? Esse aqui é o primeiro quarto. Veneziana bruta. Muito bacana, né? Aqui é o próximo quarto. Detalhe aqui do processo de avalado polido, né? E também aqui a aplicação da bruta, né? Veneziana. E aqui eu vou mostrar para vocês a suíte. Que é um quarto super confortável. Olha só que bacana. Aqui o quarto da suíte. O banheiro da suíte. Desculpa, né? Toda aplicação. Até a altura máxima do teto do revestimento. Na compra comigo deste imóvel, você ganha de presente um ar-condicionado Splint 9000 BTU para a sua suíte, ok? Ou uma TV de 50 polegadas Smart de presente, beleza? Você vai escolher entre um ou outro, ok? E agora eu vou mostrar para vocês lá o espaço gourmet. Vamos sair aqui pela cozinha. A área de serviço. A área de serviço coberta, né? Olha o detalhe do forra-vista como fica bonito, né? E aqui é o acesso para o gourmet. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Beiral. Toda trabalhada aqui no concreto. Imóvel excelente com acabamento muito, mas muito bom, tá? Aqui o espaço gourmet com banheiro social. Detalhe do revestimento aqui na parede em 3D, né? Vou me aproximar aqui. Olha só que legal. Show de bola, né? E aqui o espaço gourmet com a sua churrasqueira, com a bancada em granito, com a pia. Show de bola. E aqui o banheiro. Isso aqui é um banho também, tá? É um banheiro social. Que o cliente colocou uma cuba aqui na parte externa, né? Imóvel pronto para morar aqui na região do Panorama, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue, agende sua visita e venha conhecer mais esta espetacular oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Saída para Três Lagoas, vizinho aqui do Maria Pedrocian, né? Em localização excelente. Nós estamos também próximo aqui ao shopping, próximo a universidades, né? Então, numa localização top. É isso aí, pessoal. Ligue, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, Corretor Classe A. Um oferecimento, corretorclassea.com, o site onde você encontra o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. E aí aqui nós vamos.